A tecnologia diminuiu distâncias, aproximou a todos do conhecimento e transformou o mundo para sempre. O ensino à distância hoje é uma realidade, mas para ter efeitos ele precisa ter conteúdo. O Unifil EAD soma estas duas qualidades. Uma plataforma moderna a uma instituição conceituada no ensino superior. Seja bem-vindo a uma nova era, onde mais do que nunca você move o seu futuro. Obrigado.